Olá meus irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral, sou muito grato e louvo a Deus por você estar aqui no meu canal mais uma vez e desta feita sem perda de tempo eu venho trazendo um vídeo e esse vídeo é um despertamento muito forte que a irmã Daniela ela teve da parte do senhor e vou dar os créditos ao canal dela é despertar da fé algo assim mas vou deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo para que você entre conheça o ministério da serva do do Senhor o canal é uma bênção de Deus mulher de Deus e se você não acredita eu concordo com você respeito a sua opinião só que ela vem nos trazendo um despertamento e o que ela fala vai a contramão sim vai de contramão algumas pessoas que eu não sou contra do que ela vem falando do que Deus a orientou a falar então preste muito bem atenção e é algo que pode estar acontecendo a qualquer momento sem nenhum aviso não vamos ter aviso eu não vou falar aqui por motivo de precaver segurança também não prejudicar a plataforma mas você vai entender do que ela vai falar e eu acho que pela capa do vídeo você já deve ter entendido mais ou menos e volto a dizer deixa os créditos ao canal da serva do senhor vai estar aqui na descrição aqui embaixo também aqui vai estar um link de um curso gratuito você entra no grupo do WhatsApp e ali você recebe um curso gratuito mini curso escatológico um e-book gratuito é que vem para você poder estudar a coisa do céu coisa boa entre no grupo do WhatsApp e você vai ter informações como conseguir esse mini curso gratuito de escatologia da volta de Cristo arrebatamento e assim vai preste bem atenção é algo forte e eu acho que devemos prestar atenção como Deus está usando seus servos as suas servas para poder estar falando conosco deixa o teu like deixa o teu jóia que é muito importante para o canal se não for inscrito se inscreva ative o sininho de notificação é uma forma de você estar abençoando o canal preste bem atenção da forma que a irmã Daniela vem trazendo relatando e nos alertando a paz do senhor Jesus queridos para quem não me conhece eu me chamo Daniela e este é um canal cristão aonde eu venho trazer uma palavra da parte do senhor aos irmãos e eu andei sumida nos últimos dias porque eu fiz um propósito com o senhor de não perder tempo com internet por um período de não de me dedicar mais a palavra de Deus e dedicar mais a a oração nos últimos dias e nas últimas semanas o senhor me revelou algumas coisas que eu quero trazer aqui aos irmãos e antes de eu compartilhar essas coisas com os irmãos eu quero pedir que por favor se você não assistiu os últimos vídeos que você os assista porque eles têm tudo a ver com o que o senhor me mostrou nos últimos dias e eu quero pedir para você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que deixe um like que deixe um comentário porque desde que eu desmonetizei o canal os vídeos não têm sido recomendado como antes então eu peço a sua ajuda meu irmão minha irmã nesse sentido trazer a revelação que o senhor me deu nos últimos dias e a primeira coisa que eu vi o senhor me deu um sonho e nesse sonho eu via uma coisa entrando dentro das dos lares como se fosse uma espécie de drone e ele tinha uma cor de camuflagem como a cor usada nos uniformes militares e esse drone ele servia como para vigiar os nossos passos e nesse sonho eu também vi a terceira G já instalada e o senhor me dizia claramente que nós tivéssemos atenção e que eu alertasse aos irmãos porque o senhor disse que simplesmente acontecerá e vai pegar muitos de de surpresa o senhor me disse não haverá aviso vocês vão acordar e ao acordar vão descobrir que tudo já começou portanto meus queridos estejam alertas despertos guardem alimentos se preparem uma mulher com dores de parto vi ela dando a luz ao menino em seguida eu via novamente a mulher já sem o bebê a atitude dessa mulher era uma atitude dissimulada após ela dar a luz ela tinha uma atitude como uma pessoa dissimulada e isso o senhor me revelou que representa a grande meretriz descrita em apocalipse essa meretriz significa a igreja que já está tratando da sua fé pregando enganos mentiras levando muitos a crerem em um evangelho de de prosperidade e apenas de graça e não de renúncia pastores líderes ministros vendendo a palavra do senhor e o senhor me mostrava claramente o quanto ele está irado com você que está fazendo comércio da palavra de Deus irmãos arrependam-se das suas más condutas voltem-se ao senhor voltem ao primeiro amor ainda há tempo pouco tempo mas ainda há tempo se convertam dos seus enganos e das suas falácias de mentira o senhor está irado e virá com juízo e justiça sobre a terra e antes que alguns irmãos venham aqui como já aconteceu em outros vídeos porque eu vou falar aquilo que o senhor me mandar falar a quem o senhor me mandar falar tiveram pessoas que vieram em outros vídeos aonde o senhor me trazia um alerta muito parecido com esse aos pastores e aos líderes e vieram me falar que eu não tinha temor ao senhor que eu estava batendo de frente com a liderança da igreja e eu quero dizer uma coisa a vocês que pensam que pensam dessa forma Daniel não se preocupou com o que o rei iria pensar por ele não o adorá-lo e ele escolheu obedecer a Deus Sadraque, Mesaque e Abidinego também não temeram ao rei e obedeceram a Deus não se curvaram diante do rei mas temeram a Deus porque nós temos que temer e tremer diante do senhor eu não tenho nada não tenho compromisso com quem vende com quem comercializa a palavra de Deus porque isso tem desagradado e muito ao senhor você que vende curso que vende livro em nome do evangelho você está desagradando ao senhor saiba disso arrependa-se comece a viver o verdadeiro evangelho e de pregai a toda criatura o arrependimento a palavra de Deus nos diz que o nosso lugar nem é nesse mundo o nosso lugar é com Cristo para que que você está acumulando riquezas aqui na terra o seu maior tesouro deveria estar escondido com o senhor no lugar para onde ele tem preparado para aqueles que o servem e eu sei que essa palavra é incômoda e assim como o senhor levantou a Ezequiel no meio do seu povo e o senhor disse a ele que se o levasse para os estrangeiros que nem falariam ou entenderiam a sua língua que esses os ouviria mas que ele estava o levantando para os seus então esse alerta esse alerta de Deus é para você que está dentro do evangelho vivendo uma mentira e enganando as pessoas e levando outros ao engano líderes pastores ministros da palavra de Deus arrependam-se das suas más pregações dos seus falsos ensinos e voltem a pregar a palavra do senhor e o arrependimento busque ao senhor enquanto se pode achá-lo o senhor me mostrava um tempo de grande perseguição sobre os cristãos nós precisamos estar unidos como igreja de Cristo como corpo de Cristo deixar as falsas falácias deixar os falsos ensinos e começar a se aplicar ao evangelho a buscar a verdade que dias difíceis virá sobre a igreja o cenário mundial está pronto para que o sistema do anticristo seja implantado e o senhor me mostrava nesse sonho uma grande perseguição sobre a igreja todos aqueles que se oporem a esse novo governo será perseguido e eu vejo muitas pessoas com medo do que diz apocalipse porque tudo isso está descrito em apocalipse que haverá uma grande perseguição então o senhor tem mostrado aos seus que vai acontecer porém irmãos eu venho dizer a vocês que não temam o que pode fazer o homem a você temam ao senhor porque essa perseguição não virá de Deus para sua vida essa perseguição virá do anticristo tudo aquilo ali que está descrito em apocalipse que irá acontecer sobre a terra não é um juízo de Deus sobre o seu povo o senhor me mostrou nesta madrugada nós sendo guardados muitos sendo pegos de surpresa mas aqueles que estiverem despertos serão guardados pelo senhor no tempo da tribulação no tempo da angústia porque o juízo de Deus não é para nós o juízo de Deus é para o ímpio mas nós seremos perseguido pelo anticristo entenda isso existe uma separação muito grande que você precisa entender a bíblia está se cumprindo as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos e eu venho pedir a você querido que conserte a sua vida com o senhor se dobre se curve diante de Deus busque o senhor busque a presença de Deus porque o nosso galardão é pela nossa perseverança pela nossa fé eu espero queridos que essa palavra venha incomodar você que essa palavra venha trazer constrangimento ao seu coração porque o senhor falou comigo nesses dias que muitos não oram que muitos não buscam a sua presença porque quando nós oramos quando nós buscamos a presença de Deus o Espírito Santo nos constrange a nós sermos transformados a nós sermos mudados o Espírito Santo ele nos aponta aonde nós temos caído o Espírito Santo ele nos indica aonde nós temos falhado mas tudo isso queridos é cuidado e amor do senhor pelas nossas almas a nossa vida aqui na terra ela dura no máximo se a gente tiver uma boa saúde 80, 90 anos é o que diz a Bíblia em Salmos então nossa vida aqui ela perece mas a nossa alma e eu espero em nome de Jesus que essa palavra venha constranger o seu coração e venha te levar ao arrependimento que você possa ter novidade de vida com Jesus Cristo que você possa ter a paz que excede todo o entendimento paz que excede todo o entendimento nós temos a certeza de que nós estamos fazendo e agradando o coração do senhor se você estiver fazendo isso você vai ter paz no teu coração e mesmo em meio a tribulação o senhor estará com você a alma que é o que importa pra ele amém Deus os abençoe muito bem meus irmãos vocês assistiram agora eu gostaria de saber da sua opinião que Deus continue abençoando o ministério da irmã Daniela usando ela poderosamente tem aqui no link aqui embaixo é um curso é um mini curso gratuito de escatologia você vai entrar num grupo de whatsapp e com isso você vai ser abençoado um ebook também gratuito é um curso ótimo é um mini curso de escatologia da volta de Cristo arrebatamento entre no grupo a clique aqui no link que você vai receber maiores informações aqui está a chave pix do nosso ministério se você quiser abençoar o canal o nosso ministério tudo será revertido para o canal estou levantando os semeadores da boa semente uma vez por mês semeia no nosso ministério aquilo que Deus tocar no seu coração e eu oro nos comprovantes saúde multiplicação e prosperidade se puder se não puder ore por nós que Deus o abre portas e siga no instagram você que tem um instagram e segue lá no instagram também olavo amaral tá bom até o próximo conteúdo até a próxima mensagem fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do senhor e salvador Jesus Cristo o senhor o senhor o senhor o senhor é sempre